Se prepara, se ajeita na poltrona, porque o desafio começa agora, com mais um episódio do Que Filme é Esse? E como vocês bem sabem, Hollywood está numa fase de nostalgia, nos fazendo revisitar histórias, personagens e principalmente atores de filmes clássicos. Mas para os atores, essa maravilha definitivamente não é sinônimo de facilidade, porque muitos já não têm a mesma disposição ou a filme que tinham 20 ou 30 anos atrás. Por isso o tema do nosso tutorial de hoje é como se manter um galã de Hollywood com quase 60 anos. E a não ser que você tenha uma bênção divina como o Tom Cruise, que aparentemente tem algum segredo desconhecido para não envelhecer. Para o resto de nós, rapaziada, fechar a barba é o primeiro passo para te dar aquele tom meio feio, bravo, sabe? O segundo passo, obviamente, é a sua escolha de filmes. Porque conforme a idade vai chegando, é importante que o ator comece a ser mais e mais seletivo com seus trabalhos. E escolher o seu nicho muito bem. Quando você estiver chegando aos 60 anos, é crucial que você estabeleça para o público exatamente o estilo de filme que você vai fazer até o seu fim. Que serão pouquíssimos e que você vai mudar alguma coisa. O brilhante agora é galancíssimo Brad Pitt, que chega com o seu novo filme Trem Barra ao cinema no dia 4 de agosto. E que trará o ator no papel de um assassino azarado que está enfrentando dificuldades para conversar uma missão dentro de um trem. Trem Barra ao cinema no dia 4 de agosto.